É galera, eu vi, tá? Eu vi e agradeço vocês que me marcaram adoidado, mandaram por e-mail, chamaram nas DMs de todas as redes sociais possíveis pra que eu pudesse ver. E sim, assim como a maioria de vocês, eu vi o cover vazado de Assassin's Creed Shadow. Pra quem não tá ligado, o cover é a capa. Pra mim, essa imagem que vazou hoje é a capa oficial pra Assassin's Creed Shadows. E, sinceramente, é muito legal. Não, eu não vou mostrar essa imagem aqui, tá? Eu quero falar sobre o que eu achei e tal, mas não, eu não vou mostrá-la. Vocês sabem que o meu canal é o meu trabalho, não é hobby pra eu brincar aqui. E se eu mostrar isso, a gente pode ter o conteúdo derrubado e isso prejudica muito o canal. Então, caso você queira ver essa imagem, você dá uma pesquisada aí nas redes sociais, você vai encontrar. Mas sim, vazou. E já um monte de site já publicou e tal, mas eu ainda assim eu quero tentar manter, me manter seguro, tá? Então, nesse vídeo você só vai ver aqui, essa minha cara linda. Mas, galera, essa imagem que vazou hoje, em alta qualidade até, ela comprova mais um rumor que nós tínhamos até então. E era o maior rumor, né? Que nós teríamos dois protagonistas, que um seria o Yasuke e a outra seria a Naue, onde o Yasuke seria um samurai e a Naue seria a Shinobi, né? Bom, nessa imagem nós vemos exatamente isso, tá? A gente vê a Naue à frente do Yasuke samurai. Então, mais uma vez, os rumores estavam corretos. E eu falo, mano, quando essa galera sai, né? E começa a falar sobre essas coisas, tal, na internet, cara, é praticamente certo que é verdade, tá ligado? Quando o assunto é Assassin's Creed, é praticamente certo. Claro que amanhã, depois do trailer, ou se em algum momento hoje ainda, a Ubisoft oficializar essa imagem, né? Mostrando, tal. Aí a gente faz um outro vídeo e eu mostro a imagem aqui e tal, sem problema nenhum. É mais certo que amanhã, depois do... Sempre acontece isso, né? Depois de um trailer, a Ubisoft solta um monte de imagens oficiais. Então, provavelmente, essa imagem que vazou hoje, a gente vai acabar vendo ela amanhã, né? Oficialmente. Aí eu mostro, não tem problema nenhum. Galera, amanhã a gente vai ter muito conteúdo aqui no canal, tá? A gente vai ter a live, né? O meio-dia, onde a gente vai cobrir o... Como é que fala? O trailer cinemático. Me parece que o trailer cinemático vai ter aproximadamente 4 minutos, 3 minutos e meio, por aí, hein? Hoje, uma maninha lá, a Bunny the Villain, né? Uma... uma... como é que... Eu não sei dizer se ela é... quer ver? Eu vou até colocar aqui, Bunny... Só pra eu não falar merda, tá ligado? Mas ela é... ela é uma parceira da Ubisoft, produtora de conteúdo, tal, enfim. E ela postou que o jogo vai ter exatos 3 minutos e 49 segundos. Ou seja, vai ser um trailer até que parrudinho, né? Com certeza a gente vai fazer vídeo detalhando trailer, esmiuçando ele. A gente vai fazer live amanhã, debatendo sobre ele. Vai ter muita coisa. E vendo, né? Porque geralmente aí começa a aparecer entrevista, começa a aparecer um monte de imagem. A gente vai analisar tudo. Se preparem que amanhã vai ser um dia parrudo aqui no canal. Mas, enfim. Falando dessa imagem, né? É isso. Ela confirma, de fato, dois personagens, tá? Não sabemos mais do que isso se serão jogáveis ou não e tal. Mas o que nós temos, o que nós sabemos, é que sim. Um é samurai, é o personagem masculino. E outra é a personagem feminina, que vai ser shinobi. Presumo ser Yasuke e Naoi, tá? Depois, galera, ainda hoje, né? A Insider Gaming, eles publicaram... Hoje eu não vou mostrar nada, galera. É realmente pra manter a nossa segurança. Só vou mostrar aqui meu rosto, como eu falei no início. Eles postaram, eles fizeram uma publicação falando sobre essa questão. Sobre esse vazamento e tal. Da onde saiu inicialmente. Pra onde foi. Pipipipi, papapô. E aí eu vou ler aqui pra vocês, aqui rapidinho, tá? As imagens... Várias novas imagens da arte principal. Arte conceitual. Conceitual não, arte principal mesmo. De Assassin's Creed Shadow vazaram online antes da revelação oficial do jogo. As imagens foram postadas pela primeira vez pelo usuário dataminer Frax R6 que obtém informações e imagens do back-end da loja da Ubisoft. Embora as imagens originais tenham sido excluídas, outra pessoa postou e aí foi pra tudo quanto é lugar, né? As imagens confirmam os relatos anteriores da Insider Gaming de que o jogo contará com dois personagens. Um samurai masculino chamado Yasuke e uma shinobi feminina chamada Naue. Atenção! Alguns pequenos spoilers da história à frente. Eu não sei se isso aqui que tá no site deles é real, se é de fato o que vai acontecer, mas corrobora com o que os rumores já tinham dito há algum tempo. E por eles pedirem cuidado com spoilers, eu já aviso vocês. Você que quer jogar Assassin's Creed Shadow sem que nada atrapalhe a sua experiência, então fecha o vídeo agora, deixa o seu like. Aliás, você que independente disso não deixou o seu like, pô, dá uma força aí, deixa o seu like que ele é muito importante, tá? E assim, aparentemente aqui tá a sinopse do game. Eu vou falar, tá? Mas os que não querem saber vou dar esse tempo pra vocês saírem, beleza? Então, vamos lá. A história do Yasuke começa com uma tragédia e ao contrário da sua história na vida real, sua história foi reescrita. Em Assassin's Creed Shadow, Yasuke era um escravo viajando em um navio negreiro quando ele foi atacado e todos foram mortos, incluindo sua amante, mas ele sobreviveu. Yasuke foi então resgatado e levado pro Japão, onde aprendeu o caminho do samurai a serviço de Nobunaga. Entende-se que no início do jogo, Naue e Yasuke são inimigos ferozes, mas depois se tornam aliados no desejo da unificação do Japão. A Insider Game entende que os outros personagens históricos que apareçam em Assassin's Creed Shadow inclui Fujibayashi Nagato, que é o pai da Naue, no qual até então, pelos rumores, o que a gente sabe, que o Oda Nobunaga ele vai atacar e vai matar o Fujibayashi, por isso que a Naue é inimiga do Yasuke no início. Akeshi Mitsuhidi, Hattori Hanzo, é, mano, Hattori Hanzo está voltando pra saga, pra quem não lembra, Hattori Hanzo ele já apareceu em Assassin's Creed, não em game, tá? Mas ele já apareceu em um serviço que foi fechado, estamos fazendo um vídeo sobre ele, vamos trazer, fiquem tranquilos, entre outros aqui, né? Nome muito difícil, cara, Deus o livre, mas enfim, a gente vai ter que aprender, né? Caras, por hora, né? São as informações que nós temos até agora, agora são aqui cinco e meia, né? Da tarde, se por acaso, como eu falei, a Ubisoft oficializar a imagem ainda hoje, não amanhã, eu faço outro vídeo mostrando tudo certinho, sem problema, mas por hora, quem tiver curiosidade de ver, dá uma pesquisada na internet, rapidinho você vai achar, porque tudo quanto é site do universo mundo já tá mostrando, né? Mas eu sou medrozão e é complicado, então vamos ficar de boa, né? Então sim, o vídeo é mais para poder comentar com vocês que os rumores estavam corretos, né? Essa imagem com certeza é real, teremos dois protagonistas, Yasuke, Naue, Yasuke Samurai, Naue Shinobi, e esse pequeno trecho da história aqui que a gente, na verdade, já até tinha comentado aqui no canal, mas eles estão reforçando no site, eu também estou comentando aqui com vocês. Você viu a imagem? Você não viu? O que você achou? Curtiu? Não curtiu? Deu aquela animada, aquela hypada? Não deu? Comenta aqui que eu quero saber, tá bom? Não sei se hoje ainda eu abro uma outra live para a gente poder trocar ideia ou se eu abro uma live para a gente jogar mesmo alguma coisa e tal, mas independente disso, fiquem com essas notícias e amanhã a gente vai ter um dia super carregado positivamente, né? E ao meio dia eu te vejo aqui. No link agora aqui do comentário fixado, clica nele para você marcar a notificação, você vai direto para a nossa live de amanhã, tá? Clica a notificação para você não perder, beleza? Valeu, galera! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.